Dia 15, agora ficou pronta a investigação a respeito desse caso. O João Paulo, de 27 anos, que inclusive deixou mulher e duas filhas, ele tava andando de jet ski lá no lago e acabou encostando num fio que tava desencapado num flutuante. O que a perícia concluiu? Que o homem, né, o autor desse, acabou virando um crime, ele vai responder criminalmente por isso, ele puxou, Manoela, a energia da casa dele, né, resumindo, é um gato. Puxou a energia da residência dele pra esse flutuante. O rapaz lá andando de jet ski acabou encostando e acabou falecendo por conta disso. Agora ficou concluído o seguinte, né, aquele crime quando não há intenção de matar, mas vai responder sim. Agora o que mais agravou a pena, a punição pra esse autor desse crime foi que ele tentou driblar, ele mexeu na fiação toda, mexeu na estrutura desse flutuante e dessa casa pra tentar enganar a perícia, Manoela. E foi aí que ficou bem mais complicado pra ele. E até hoje tem muitas manifestações de carinho na internet pro João. Rapaz tão novo, de 27 anos, tava aproveitando aí, né, com a família, depois do Réveillon e acabou perdendo a vida aí no Lago Corumbá, região de Abadiânia.